Fala minha rapaziada, tropa cansada, tudo bom com vocês? É o Móvel Motorbródi com mais um vídeo top, rapaz, se iniciando, bom dia, boa tarde, boa noite Não sei que hora você tá assistindo, bote o capacete e vem comigo nessa aventura, hein? Parece até coisa de criança, vem com nós nessa aventura Ih, buzum, qual foi? Vai, 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 fecha adiante Partiu Partiu simbora Vamos lá, tropinha, olha o clima Clima de baile, vai, vai chover Vai chover Vou meter o pé e rápido Passar lá na própria piscina, rapaziada, pra ver o andamento De uma coisa que a gente foi fazendo, o motor de quem? Da NX Projetinho aí tá prestes a ficar Meio caminhão-andado, vamos dizer assim Estamos quase lá Estamos caminhando para Para o bom, né? Longe já teve, já tá bem mais pé Tem muita coisinha para fazer ainda, mano, na motinha Mas eu vou passar lá para ver como é que ficou Eu tive alguns problemas aí Com algumas peças de reposição na motoca Tivemos que fazer troca, ajuste, reajuste Então, o BO eu vou passar lá para ver como é que tá Acho que já deve estar montado nessas horas Tem que comprar óleo Vela ainda Nossa Comprar um Um abalhaceiro de coisa aí, né? Pelo menos, mano, a motinha vai Vai já pintar aí Para a gente fazer conteúdo top, rapaziada Estou aqui, rapaziada, na zona norte da minha cidade Estou bem pertinho de casa Quem acompanha o último vídeo sabe Onde eu estou Ou não, né? Estou soltando vídeos aleatórios para não ficar uma coisa muito Muito, sei lá Chato de assistir Pelo menos dar uma variada de um vídeo para outro Ele é a tropinha Ó, esse aqui já ficou sem Sem a rabetinha nele Está toda quebrada Corrida atrás também, rapaziada De uma pistola de pintura, mano Velho, eu já corri atrás dessa pistola de pintura Não tem ninguém para me emprestar uma Vai ser o jeito Me parece que eu comprar, mano Eu não queria fazer isso não, rapaziada Que eu não trabalho Se eu comprar, vou ter que usar Bastante, viu? Nem é tão barato assim Para dar um acabamento Eu só preciso de uma pistola minha boa Então me virar com o que tem Tá tendo pro, vai no Detran Ó, a galera toda Na filhinha, filho Hoje é mamão com açúcar, né? Tem um retorno aqui No meu tempo, filho Tinha que dar uma de louco aí Para pegar uma vaga aí Eu já vacilar que tu ficava Na prova e pagava mais 200 pontos Para fazer outro Tá doido? Mostra nem de lembrar desse sofrimento, rapaziada Eu não gosto Pense numa carteirazinha Sofrida foi a minha Tá doido? Assim que eu terei 18, rapaziada Eu tirei minha carteira Fui de entrada para tirar minha carteira de motorista Abrei E eu antes disso, mano A gente se mudou pra cá Pra essa zona norte aqui A gente não morava aqui A gente morava lá pra zona sul A quebrada lá E aí o que acontece Lá eu não trabalhava Trabalhava aqui no final de semana Que o meu tio Então quando eu vim pra cá, mano Eu trabalhava numa obra Nessa mesma avenida aqui Que a gente veio Direto lá Passando ainda de onde eu vim Passando eu acho que um quilômetro mais Era um trabalho na obra lá Trabalhava com 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 obra lá O que eu preciso dar pra mim aqui, ó É igualzinho lá, mano Eu trabalhava nisso aí Eu era auxiliar de eletricista Meu parceiro Nunca descasquei o fio Era só Torar a parede Com martelo Com a marreta Daquele jeito Tá doido? Mano Passei um Rafael Desgramado Pra me juntar grana Pra me tirar essa habilitação Eu lembro que eu dei mil reais De entrada em espécie, rapaziada E mil Na valsa Que eu paguei 500, 500 Aí no meio tempo Quando eu fiz a prova de moto Eu paguei 500 a ele Quando eu peguei minha carteira Eu dei mais uns 500 pra ele Saiu com 12 mil Conta aí fora Aí nesse meio tempo aí Da habilitação Fiquei desempregado Então mano O dinheiro que eu tinha guardado Do tempo que eu trabalhei lá na obra Que foi uns 3, 4 meses Eu torrei Foi Torrei tudo não Torrei boa parte Eu tinha que pagar Busão Pra vir Eu tinha que pagar Os outros Pra me levar lá Pra aula Lá Que eu saia do trabalho Na correria E tinha que pagar O mototáxi Isso aí Eu sempre dava um Abastecia o tanque da moto Do meu primo E pedia pra ele me deixar lá Então sempre eu enchi o tanquezinho dele lá Ele me dava uma moral Sempre só me deixa lá De volta eu dava o meu jeito De vir de carona De busão Eu dava o meu jeito E aí mano Fiquei um tempo sem grana Rapaziada Fiquei disso Aí eu tava na correria Atrás de outro emprego Aí eu tava fazendo os bicos Aqui na feira Aqui com meu tio também E aí fi O dinheiro foi acabando Mano Tinha dia que eu não Eu tinha passagem Só pra vir Eu vim a pé mano Andava acho que Uns 4 quilômetros Aí É uns 4 quilômetros Fiquei Ou mais Acho que eu andava bem uns 5 É isso mesmo Os 5 km Eu andava Fiquei de volta Fiquei Tirar minha habilitação Falando que eu sofri Eu sempre fui gordinho Antes de tirar a habilitação E entrar no trabalho Da obra lá Rapaziada Com 17 Eu tava pesando aí Uns 80 e poucos quilos Quase 90 quilos Mano Eu perdi 30 quilos Rapaziada Fui pra 60 quilos Sem caô Sem caô Não tenho nem foto Muita foto desse tempo aí Mas eu fiquei só o osso Trabalhava na obra Ainda andava esses quilômetros Quase que toda semana Me quebrava Aí Perder a carteira Não é uma opção minha não Viu Ô bichinha Chorada Pra me conseguir Mas eu consegui Trabalhei duro Andei muito Passei muita sede Que calor Mas eu consegui Tirar minha habilitação Desde oitinho Já tinha minha habilitação Já tinha minha habilitação De carro e moto Mas depois comprei a moto Tá aqui Ela foi um dia desse Parece Em 2015 Isso rapaziada Finalzinho Final não Meio de 2015 Peguei minha habilitação Mas só felicidade Finalzinho mesmo de ano Quase 2015 2016 2017 2017 Comecei a pagar a motinha Final do 2017 Tô contemplado 2018 Já tava com ela Tá aqui comigo Até hoje Tem pouco Que não tô rodado Ela rapaziada Pra quem entregava Olha só 63.000 km Basicamente Rodado só comigo Sem caô 63.000 Acho que ela tem pouco Rapaziada Pra quem fazia Entrega E andar O que eu ando Todos os dias Mas é isso aí Tá aqui Na minha trip Que a minha trip Marca o meu olho Rapaziada Vou ficando por aqui Você que assistiu Até aqui Muito obrigado É nóis Valeu Deixa o like Compartilhe esse vídeo Se puder É nóis Falou E fui Tchau 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 Tchau